Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 19ª Reunião Público-Ornário da Diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, apta a deliberar. Temos para aprovação a ata da 18ª Reunião Público-Ornário da Diretoria. Em dado, os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 18ª Reunião Público-Ornário da Diretoria. Bom dia. Solicito o secretário, então, que anuncie a sequência quando deliberar os itens da pauta. Um bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem que iremos deliberar, informo os processos que foram retirados de pauta. São os itens de número 3, 4, 26 e 27. Informo também que foram destacados do bloco os itens 18, 22 e 24. Os processos serão deliberados, então, na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, que são os itens de 13 a 52. Na sequência, os itens 24, 9, 22, 1, 2, 7, 11 e 12. Submeto, então, a deliberação da diretoria. Os processos compõem o bloco, informando que as minutas de voto e atos estão em nosso site desde a última quinta-feira. Indago dos diretores e dos demais presentes, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 13 a 52, exceto os itens que foram destacados 18, 22 e 24 e os retirados de pauta 26 e 27. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.